Agora, a Assembleia Legislativa é um poder. Você ficar como a gente está durante esses últimos 30, 40 anos no Rio Grande do Norte, a Assembleia fazendo papel de cartório, votando tudo que o Executivo manda sem ler, aí não dá. Um projeto dessa envergadura, desse impacto político, social, financeiro para o Estado, a gente precisa de um prazo mínimo para ler, tentar melhorar, conferir cálculos. Além do que, eu digo com todas as palavras, eu não confio no governo do PT, eu não confio num número, numa linha, numa palavra que venha do governo do PT. Você tem que ler, você tem que avaliar os impactos, você tem que ver se tem margem para propor alguma coisa, para melhorar. Então, tem um prazo legal, quanto antes votar, já começa a valer e já começa a ter resultado. Mas aprovar sem ler, aí não dá.